O Zarradinho O Zarradinho Hoje brigando eu só lhe faço, Ogni figliola sabe se o ver e passar, Uma cigaretta amouca, Uma mão em saco, Essa não se marcha pra toda a cidade. O sarragi, o sarragi, Bello o aglio, O sarragi, o sarragi, Tudo é fêmea não faz suspirar. É bello e faz, É bello e gola, Sabe a fama mora, É malandrina, É tanta dor, Se eu guardar, Vai a far namorar. É na pionda sabe a vena, É na pruna sãn mora, É valen o galanín, Isto é fêmea não dá a far. O sarragi, 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 Tudo é fêmea não faz suspirar. É na pruna sãn mora, É na pruna sãn mora, E tem tipo, Ou sarragi, O sarragi, O sarragi, O sarragi, O sarragi, Bello ou aglio, O sarragi, O sarragi, O sarragi, Me dá pra enamorar, se regina, se regina.